Fala galera da TV Churrasco, é você que nos acompanha em nosso canal no YouTube TV Churrasco, você que nos acompanha pelas afiliadas do SBT, TV Sorocaba e VTV, você que nos acompanha em todas as redes sociais. Hoje nós temos aqui no TV Churrasco um convidado, o Alan Romera, que trouxe para você uma receita imperdível. Como é que é essa receita, Alan? Um pão caseiro com alho poró, que o pessoal vai achar que é daqui, ó. Fica com a gente que o TV Churrasco está no ar! Alan, a bancada é sua, fique à vontade. Então tá, o que a gente começa a fazer quando a gente vai preparar pão? A gente sempre começa pelos líquidos, né? Então a gente vai colocar 125 ml de leite frio, agora eu vou colocar 125 ml de água morna, eu já vou colocar aqui o fermento, que são 10 gramas, tá, é um sachê, uma colher de sopa de açúcar. O açúcar aqui, ele tem a função de ser um veículo para ajudar... Isso, ele acelera a fermentação. Acelera a fermentação. Tá, uma colher de chá de sal. Agora a gente vai entrar com a manteiga, a manteiga em temperatura ambiente, tá? Ela fica mais fácil na hora de misturar. Agora a gente vai colocar o ovo, um ovo inteiro. A ideia agora é misturar isso daqui, para a gente deixar bem uniforme. O que a gente vai fazer agora? Eu vou deixar esse bol de lado. Vamos lá. A farinha, meio quilo de farinha. E a gente vai misturar nessa farinha o alho poró. Aqui nós estamos utilizando o alho poró, é um dos temperos oficiais do programa TV Churrasco, e é um produto fantástico. Então vamos lá. Eu vou misturar então esse alho poró na farinha. Em meio quilo de farinha aqui tem aproximadamente 5, 6 colheres de alho poró. Eu costumo usar colher de sopa, mas não é uma colher muito cheia. Misturado o alho poró, a gente vai começar a acrescentar no líquido a farinha aos poucos. Justamente para não empelotar. Pode ser que você precise de um pouco mais de farinha, dependendo do tempo, ou pode ser que sobre. Então fique tranquila com relação a isso, tá? Deixa eu só... Fique à vontade. Dá mais uma mexida aqui. Outra coisa, a gente usou manteiga, mas a pessoa pode usar margarina. Ela acaba barateando mais a receita dela. Então a gente devagarzinho, a gente vai mexendo e vai adicionando. Essa massa é uma massa que ela não fica seca, tá? Ela é uma massa mais úmida. Então a pessoa vai falar, nossa, minha massa desandou, não ficou. Não, ela fica mais úmida. Vamos lá, vou colocar aqui dentro para não... Tá. Chega de utilizar a ferramenta, agora é mão na massa. Agora é mão na massa. Então vai lá, vou te ajudar. Vamos lá, pode pôr um pouco de farinha para mim, por favor. A gente vai misturar essa massa, vai incorporar, né? Vai misturar bem, né? Ó, a farinha aqui. Ó, vocês podem ver, a massa tá boa. Ela tá bem macia. Eu só vou dar mais uma sovadinha nela aqui, para essa mistura de... Da farinha sumir e eu não vou precisar colocar toda a farinha. Daqui a gente vai deixar ela descansando, dependendo do clima, uma hora. Se tiver muito calor, 40 minutos, ela vai dobrar o tamanho. E a gente vai voltar com a massa praticamente crescida. Crescida e aí a gente vai fazer o próximo passo. Nós já voltamos. Então voltando à receita, aguardamos o tempo esperado, né Alan? É, a gente deixou uma hora, vocês podem ver que ela deu uma dobrada de volume. Então a gente vai fazer agora, a gente vai estar untando a forma. Então eu vou estar pegando com uma colher. Se você quiser pegar com a mão. Do jeito que a dona de casa quiser fazer. Pode ver, ó, é uma massa bem legal. Ela dá uma puxadinha. Mas a hora que você vê pronta, o resultado que ela dá é outro. Serpente, é verdade. Tá? Se quiser fazer mais bonitinho, manteiga na mão, tá? Só vou passar aqui, só para dar um... Para dar mais uma opção, legal. Só para mostrar a versatilidade da massa. O que a gente vai fazer agora, tá Tiago? A gente vai deixar dar mais uma descansadinha. Só para ele dar uma leve ajeitada dentro da forma. Então é isso, nós vamos aguardar os 20 minutos. Nós já voltamos, não saia daí. Respeitando aqui o tempo de descanso, né Alan? Esperamos aqui os 20 minutos. Você pode ver que ela deu uma preenchida, né? É verdade. Aí a gente vai agora levar ao forno e ver o resultado. Levar ao forno em forma de silicone, você tem que ter um cuidado, né? Como é uma forma rígida, você tem que usar um apoio. Então aqui a gente está com uma forma de pizza. Isso. A gente vai levar ao forno. O forno. 180 graus por volta de 40 minutos. E nós já voltamos. Receita pronta, é hora de tirar do forno, Alan. Olha lá. Receita simples. Receita simples. Se a dona de casa quiser passar um ovo em cima, para ele dar um brilho diferente. Antes de levar no forno. Antes de levar no forno. Que legal, mais uma dica aí. A gente quis trabalhar com uma coisa mais rústica. Tiago, posso mostrar para você? Fica à vontade. Para mim não, mostrar para todos os nossos telespectadores, nossos amigos que nos assistem. Vocês podem olhar, ela sai douradinha. Puderam ver que não gruda. Que não gruda, né? E macio. E macio. Agora é a hora, hein? Tiago. Olha só. Olha o alho poró. Então vai, você pega um, eu pego o outro aí. Bom, vamos lá então. Bom, eu vou... Você vai do pequeno, eu vou... Eu sou mais comedido, né? Então vai. Peguei esse aqui, ó. Saúde. Viva. Viva. Vambora. Essa e outras receitas, você continua assistindo o tvchorrasco.com. Ou no nosso canal, TV Chorrasco no YouTube. E agora aquela hora de abraço, né? Que a gente manda um abraço em agradecimento a toda a nossa audiência que a gente tem nas afiliadas do SBT e também todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. A razão de existir o nosso programa é por vocês. Então, aproveitar aqui e mandar um forte abraço pro Walter, do Rio Grande do Norte, que nos acompanha e também nos acompanha pelo WhatsApp. Walter, aquele forte abraço, muito obrigado. E também, mandar um forte abraço pros nossos telespectadores de Paulinha e de Tu. Pessoal, muito obrigado pela audiência, aquele forte abraço também pra vocês. E é isso aí. Fique com Deus, muita paz e muita luz. Só um minutinho antes de despedir. Alan, muito obrigado. Eu que agradeço. O programa é nosso, tá de portas abertas pra você. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado por essa gentileza de dividir essa receita com os nossos amigos de casa. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com o pessoal podendo dividir essa receita aqui. É isso aí. Vamos terminar o programa comendo. Vamos nessa. Viva! Viva!